Olhe para ela. O que você vê? Ela vê uma pessoa em tratamento contra o câncer de mama. Mas ela poderia ser várias mulheres. Poderia ser uma cigana, uma pinap, uma muçulmana ou até uma hippie. Mas o que eu quero mesmo é ser eu novamente. Eu e milhares de mulheres queremos ter de volta a nossa autoestima, a nossa identidade. Nosso lenço, nosso documento. Ajude-nos a recuperar a autoestima. Doe o lenço. E lembre-se, prevenir-se contra o câncer de mama também é fundamental. Por isso, o SESC leva exames gratuitos a milhares de mulheres desde 2012 com a unidade móvel SESC Saúde Mulher. Para saber mais sobre a unidade móvel e onde doar o lenço, acesse sescrm.com.br